Bom dia pessoal, eu hoje vou fazer um tapete simples, que é bom para iniciantes, ele é de biquinho, mas ele não é inteiro de biquinho, então eu vou usar só 34 desses biquinhos, eu já faço assim e deixo pronta, daí vou usar, aqui tem 10 faixas de 9 por 55, só que daí vai mais uma faixa ainda, só que aquela eu deixo para cortar no final para ver que tamanho que vai ser, que largura que vai ser, e daí essas faixinhas aqui que é para o acabamento, é de quatro centímetros, vai ser só duas cores o tapete, então aqui eu cortei quadradinho de 10 por 10, então vai ser 34 desse quadrinho, eu já deixo costurado, faço bem certinho as pontinhas, que daí é bem mais fácil de fazer, eu dobro daí, sempre a abertura é para o meu lado aqui, eu nem vou tirando da máquina, já vou colocando o outro ali tem que ver se pega todas as pontinhas, daí se fica assim um pedacinho, a gente deixa e depois a gente corta, todas as pontas tem que ser costuradas, vou mostrar aqui, não é todos que fica essa pontinha, que às vezes a gente corta um pouquinho, dá uma diferença, daí a gente corta esse pedacinho aqui, daí fica certinho, então agora eu vou mostrar ali na base, a base eu vou usar esse matelassé, daí eu cortei ele assim arredondado, as pontas, ele tem 82 por 50, é matelassé esse aqui, daí aqui eu marquei assim, ó, a cada 8 cm eu fiz um risco, só para a gente não entortando assim, enquanto está costurando, porque nunca vai dar certo, bem certinho aqui no risco, só o primeiro aqui que deu já, o primeiro a gente costura, ó, encosta no risco da caneta ali, vai ficar bem retinho, aí já vem, aí já vem, costura, e daí eu posso fazer um pouco desse lado e um pouco do outro lado, porque o acabamento ele vai ser, o final vai ser no meio ali, ó, daí aqui eu já viro ele, já passo a costura aqui, já recorto essa parte, pra não fiquem com uma boa, e aqui eu já corto essa parte que sobra aqui, ó, daí agora eu vou costurar esses biquinhos aqui, primeiro eu vejo quantos que vai dar aqui, daí eu acerto, daí eu põe o alfinete, ah, tem que ser a abertura deles virada tudo para o mesmo lado, ó, sempre deixa um pouquinho assim, onde vai o viés, daí é bom, aqui a gente acertar bem, ó, daí, senão a gente vai apoiando, daí quando chega ali, dá uma diferença, às vezes fica muito encostado aqui, ó, assim dá certinho, daí eu coloco os alfinetes, agora aqui, daí eu fiz esses riscos aqui, daí a gente só que se baseando, assim, se tá encortando, a gente vê, porque não vai dar certo em cima do risco, mas só para a gente ver se tá costurando retinho, ó, daí aqui, ó, quando tá certinho os biquinhos, por isso que é bom fazer antes, ó, daí é bem fácil, sempre esse passando em cima desse aqui, e aí coloco outra faixa aqui de nove centímetros, deixa sobrando um pouco para cada lado, já cortei com cinquenta e cinco de largura para sobrar um pouquinho para cada lado, daqui, a gente vai acertando na hora aqui, daí se a gente costurar e ver que ficou parecendo a costura de baixo, tem que ir arrumado, aí passar mais uma costura. Aqui, eu já gosto de passar uma costura antes aqui, antes de pôr os bicos, daí já fica bem certinho. Agora eu vou ver, vou colocar, acho que aqui vai dar seis biquinhos, vou ver primeiro assim, é mesmo isso, sempre abertura para esse lado. Daí aqui a gente vê, ó, se ficou, a gente puxa mais aqui em cima, assim, ó, um pouquinho mais aqui, ó, daí dá certinho, sobrar um pouco para cada lado, tanto de um dedo aqui. Daí a outra vai ser com seis também, igual, porque daí tá na mesma largura o tapete, né? Só a primeira que é com cinco aqui, e do outro lado também. Tudo isso que eu tô fazendo desse lado aqui, eu vou fazer do outro lado igualzinho. Daí no meio vai ser faixa lisa, sem bico, né? Modelo diferente. Eu sempre gosto que passe por cima, assim. A marca da caneta é bom para a gente se guiar, mais ou menos, sem se tá ficando reto, ó, porque nunca bate bem em cima, mas daí a gente já sabe se tá entortando ou não. Daí agora eu passo a costura aqui, e ponho mais uma fileira com seis bico. Daí eu vou fazer o outro lado igualzinho, fiz isso aqui, para depois, continuando aqui no meio, vai ser só faixa lisa, daí, sem bico. E agora é só olhar mais ou menos na direção desse aqui, ó. Sempre põe mirado. Eu vou costurar esse lado aqui, daí depois eu vou para o outro lado, quando terminar essa... Eu vou pôr uma faixa, daí depois eu vou para o outro lado. Assim dá certinho. Eu vou pôr uma faixa. Agora eu coloco essa faixa aqui, daí eu vou para o outro lado, daí. Faço igual eu fiz aqui. Eu vou pôr uma faixa aqui. Agora ficou igualzinho os dois lados, a mesma quantidade. Daí agora aqui eu vou colocar faixa, assim, e uma ali. Daí eu vejo o que sobrou no meio, aqui eu vou medir, para cortar uma, para colocar aqui no meio. E aqui não vai biquinho, daí o meio aqui vai ser liso, assim. É bom esse modelo, porque daí aqui é onde que vai, que pisa mais, assim, daí não tem bico para sujar. Achei legal esse modelo. Agora eu passo a costura aqui, daí coloco a outra ali. Daí eu quis sobrar no meio, eu corto o tamanho aqui, um pouquinho maior do que o meio, ele vai ser dobrado ali, costurado uma costura por cima. Daí ficou assim, sobrou esse espacinho aqui no meio, que tem quase seis centímetros. Então agora eu vou cortar uma faixinha com sete, ou até oito, oito centímetros que eu vou cortar. Daí eu dobro, costuro um lado, daí outro eu dobro certinho ali, para acertar. certinho. Então eu vou cortar uma faixa de oito centímetros. Agora eu coloco essa última faixa aqui, costuro aqui, depois aqui eu dobro, para deixar bem certinho, o tamanho que precisa, porque eu cortei um pouco maior, com oito de largura. e aí, Música Agora aqui eu vou dobrando pra dentro aqui, ó, deixa certinho ali Pra depois passar com o ferro aqui e passar com a costura Música Daí a única costura que fica por cima é essa aqui, daí O fio tem que ser bem a cor do tecido pra não aparecer Daí aqui eu faço a costura bem na pontinha Ó, agora ficou certinho, já cortei, só que eu não vou passar a costura em toda volta Que é bem pertinho uma faixa da outra, daí eu só vou virar aqui, essa faixa tem 4 cm, ó Aqui tá marcado Daí eu dobro aqui ela no começo Eu nunca começo nas curvas, tem que ser nas partes retas pra começar Música E aí E essa costura tem que ser sempre a mesma largura assim, ó, pra dar certo depois quando vira Sempre, sempre, até nas curvas assim, sempre a mesma largura Ó, daí eu viro ele aqui onde que eu terminei, ó, sempre passo um pouquinho pra cima Ó, daí dobro bem no meio aqui E faz só essa por enquanto sair, quando eu tiver acabando Dobrar aquele Daí aqui a gente vai dobrando no meio e vai costurando Cuidar pra não... Se bem que aqui ficou longe dos bicos no pé E daí o final dele, ó, daí ele tem certa densidade Daí aqui eu viro assim um pouquinho Eu vou fazer mais uma costura Daí assenta melhor o viés quando passa duas costuras Olha que lindo que ficou, ó, e eu achei legal esse modelo porque aqui onde a gente pinta com os pés, ó, não tem bico, né? Daí não suja muito, ó, ficou bem legal Vou mandar um beijo e um abraço pra essa escrita aqui Um beijo e um abraço pra vocês, pra todos os inscritos Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo, tchau!